Música Salve galerinha, aqui é o Gameplay, tudo bem com vocês? Bom, estamos galera, num jogo muito diferente, como vocês podem ver, estamos no portal Knights, mano É um jogo da demo que tá na Playstation Store, mano, então vocês vão lá e baixem esse jogo, é de graça, você não tem que pagar nada E daqui uns dias ele vai lançar, então vamos jogar um teste enquanto dá pra jogar, bom E pelo que não pode perceber, a gente tem que criar um personagem, beleza Música 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 Morro do Escodeiro nível 1, imagina se tivesse nível 0, aí o nosso cabelito bonitito dentito, bom agora, nossa, a primeira missão é olhar pro lado, pro lado, beleza, tarefa concluída A gente já chegou com 20 blocos, não sei porquê, a gente não cavou nada É, abre a mochila, opa, potitos, isso aqui é o potion do trobo, tá ligado Hum, ah, pera aí, vamos voltar do zero, né É, se a gente apertar triângulo, a gente vai pro inventário Aqui é, eu não sei o que que é isso aqui, velho, isso aqui é tipo o bagulho do seu personagem, tipo força, defesa, agilidade, o que que ele tem aqui é, 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 elmo, escudo, armadura, braço de ferro, tá ligado, anel, pra você ficar mais forte, tipo igualzinho a trobo, igualzinho, mano Isso aqui é tipo, pra você construir as coisas, aí a gente pega os fragmentos, a gente consegue fazer blocos Aí os dois fragmentos desse aqui, a gente consegue a pedra, o portal azul, três amarela, quatro a verde, a verde não é bonita, a verde é a mais bonita E cinco é a vermelha, que no caso, se eu não me engano, é de rubi esse vermelho Aqui é uma crafting tables, pícara de pedra, pedra de afiar Nossa, isso aqui deve ser pra tipo afiar a espada ou a picareta, alguma coisa assim, a gente faz uma picareta bonita Espada, capacete, esses bagulho, poção pra gente fazer, pra gente pegar cura, olha lá, restaura a mauna Mana, restaura de mana, mana é magia É, aumenta a velocidade, restaura 550 de mana A maioria é mana, a maioria é mana e vida Aí tem como a gente fazer uma lareira pra se esquentar, né, ficar bem confortável, quentinho Nossa, isso aqui parece mais um vulcão do que uma lareira, né, no caso Tipo, tá saindo até lava ali do bagulho Uma tocha bem bonita Eita, preula Tá de noite, eu já joguei esse jogo, mas eu nunca joguei ele de noite Meu Deus, ferrou, velho Ferrou, velho, a gente vai ter que matar até as árvores Porque, velho, apareceu um bilhão de bichos, mano Meu Deus, o que é aquilo ali, velho? Eu não sei o que é aquilo É, eu só sei que dá pra quebrar O que é isso aqui? O que é isso aqui? Uma casita? Opa, o que é isso aqui? Lizar? Ah, é uma crafting table, eu quero pegar ela pra mim Não dá pra pegar ela pra mim Droga, o que é isso aqui? Tô quebrando, o que vai acontecer? Eu peguei madeira refinada Ahn Entendi, é igualzinho ao Minecraft trova Tipo assim, tem madeira bruta que você pega das árvores Aí você refina ela, tá ligado? Aí tipo, nossa, não dá Aí já tem um pássaro ali, mano Eu quero matar esse pássaro Ele tem um espantalho aqui Eu não vou matar ele porque vai demorar 50 bilhões de anos E ali é um portal É o portal azul, velho É o portal azul Que é desse minério aqui, tá preu? Portal azul que... Não, pera, eu tô no lugar errado Cadê? Aqui, ó, aqui, ó Eita, preu, eu tô apertando tudo errado Meu Deus do céu Aqui, ó Você vem e faz por aqui, ó Pedra do portal azul A gente precisa de dois fragmentos Pra conseguir fazer um bloco desse... Dessa pedra azul E... A gente tem que... A gente tem que completar Porque, não sei se vocês estão percebendo Falta quatro blocos Pra gente conseguir completar esse portal, no caso, né Então, não sei A gente vai ter que minerar pra caraças Pra conseguir esses fragmentos do caraças Eu tô pegando... Opa, tem um bicho aqui, velho O que é isso aqui? Gosma verde Ah, eu já sei o que é esse slime Ha! Opa, fragmento de pedra azul Eu percebi que a gente... Quando a gente mata os bichos A gente consegue esse fragmento Tipo, eu acho que qualquer bicho, né, mano A gente matou dois daquela gosma E a gente conseguiu dois fragmentos direto Vamos matar esse pássaro aqui Pra matar esse papagaio de esmeralda Pra ver se a gente consegue fragmento Aí, ó A gente conseguiu fragmento É, pelo jeito Todos os personagens que a gente mata Todos os inimigos, no caso A gente consegue fragmento Então, a gente aperta o triângulo A gente faz uma pedra A gente cria e envia pro inventário E não sei se você perceberam Mas quando você clica pra fazer Aparece uma mão ali Do nada E você aperta pra ir pro inventário Aí a gente já tem um bloquito Já vamos aproveitar e já vamos colocar aqui, ó Pula 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 Pronto, já vamos colocar Pelo amor de Deus, não erra Pera Acertei Beleza Faltou três blocos Gente, preciso matar mais bicho E se eu não me engano Isso aqui, esse fragmento Todos os fragmentos Você consegue Minerando, no caso E tem um lugar aqui pra você minerar Só que já que tá de noite Eu não consigo enxergar nada Eu não sei nem como fazer cama Eu não sei como fazer casa Eu não sei fazer nada Tipo isso E não dropou o fragmento O que que é isso aqui? O que que é isso? Mano Eu ganhei um bavulho ali Que eu não faço ideia O que que é? Ah, ganhei um ovo Eu não sei pra que que serve ovo Ovo serve pra jogar? Ah, não Ovo serve pra comer Ovo crudo Nada Tipo, até com casca Serve pra comer Mata o slime Opa, agora tem gosma laranja Gosma azul Gosma verde, no caso Gosma laranja A gente ganhou dois fragmentos E a gente ganhou dois potes de água Aqui, ó Que é o lugar de minerar, véi Eita, preula Vai A gente quebra as coisas com o nosso próprio ar Beleza Maneiro Vai Quebra Quebra A gente já tá com bastante pedra Esses bagulhos Beleza Agora que eu percebi que a gente tava com pedra Eu achava que era Ah, não Isso aqui é terra, véi Nossa, mano Eu quero pedra, véi Não é terra que eu quero Terra Se for pra jogar no olho de alguém, né Pra deixar uma pessoa cega Demora 500 quadrilhões de ônibus Pra gente conseguir pegar uma pedra Pegar pedrinha pra gente conseguir uma picareta E a gente sem querer trocar um fragmento ali De pedra azul Beleza Tá bom, tá bom Vai Quebra, mano Olha isso Não tem que demorar tanto pra quebrar, véi Se eu não me engano com espada demora menos, véi Mas tá bem Ok A gente tá pegando pedra A gente tá com cinco pedras Seis pedras agora Demora muito pra quebrar, beleza Um bloco aí, ó Tá vendo? Tem uma mão ali do lado Ó Vou mostrar pra vocês aí, ó Jogi, ó Uma mãozita ali, ó A gente clica o quadrado pra enviar pra mochila Mas não é isso que interessa E... Eita, pera O que que eu quero fazer, mano? Eu vou tirar essas coisas aqui Que eu não quero isso aqui Beleza Não, isso aqui eu preciso A gente vem aqui Eu quero que eu costuma picaretas Eita, pera Tá faltando madeira Madeira, 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 madeira Madeira bem bonita E eu não consigo fazer Porque aquela ali é madeira refinada, mano É igual a Minecraft, véi Cadê? 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 Aqui eu tenho uma árvore Se eu não me engano Se eu destruir essa árvore Já vai dropar a madeira direto Vai Vai E dropou madeira, beleza? Vamos fazer uma picaretas Picaretas É, enviar aquela mochila E vamos criar essa pedra de alfiar Não sei pra que que serve Mas já vem pro nosso inventário lindo Maravilhoso Poderoso Hum O que que tem mais pra gente fazer, véi? Não tem nada pra gente fazer Essa bancada aqui Ela Tipo Não serve pra quase nada É tipo Um inventário Só que você vai numa bancada Não precisa disso Opa, dá pra fazer uma pedra azul Não dá? Ó, vamos fazer uma missão É, isso aqui é tipo Meio que um tutorial Isso aqui não é um jogo Um tutorial Tá vendo? Aqui tem um Meio que um Parece uma pizza E a gente tem que cumprir Use o R3 R3 Para mudar a câmera Entre primeira e terceira pessoa Nossa, que bonito Opa Vou jogar assim agora Tô brincando É muito bom jogar assim Aperte L2 Eu tenho que ver os botões Porque eu sou meio cego É Para travar um inimigo próximo Com Pera Aperte L2 Para travar em um inimigo próximo Com o inimigo travado Aperte a direção E Aperte X Para esquivar Pera A gente precisa achar um inimigo Será que é uma gosma verde Isso aqui? Uma gosma verde Pera Aqui Beleza Aê, beleza moleque A gente cumpriu a pizza A gente cumpriu a pizza A gente pediu a pizza E a gente não vai ganhar uma pizza Cara Vai pro caralho Vocês maram Tem uma outra gosma verde Já mata Já mata Beleza A gente cumpriu mais da metade da pizza De novo Posicione 4 pedras dos portais azuis Nos espaços vazios Passe pelo portal Para descobrir uma nova ilha Então isso aqui é um tutorial Se a gente passar pelo portal azuis A gente vai pra uma ilha nova Que bonito E O nosso arco gasta muito rápido No caso Opa Veio um bagulho O que é isso aqui? Resina comum Eu não sei pra que Que carasso Isso aqui Vai Mata a gosma Tchau Falta fechar A gente mata essa gosma Pera Vamos vir aqui A gente precisa No portal azul Então É aqui Carasso Bem aqui Cadê 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 Os bombos de fragmento É aqui O primeiro Não Não é o primeiro não Cadê 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 É isso Filha da mãe Mochila Mais um Enviar Mais um A gente tá com Ah A gente tá com Quatro blocos A gente tá com Um bloco a mais Não pera Não sei se é a mais Mas a gente Já dá pra gente Conseguir o portal Veio Beleza Vamos subir aqui Agora a gente Precisa achar o portal No caso É pro lado Vai Mano É sério que eu não vou Achar o portal Mano Não é possível O que é isso aqui? Isso aqui Acho que é o lugar Que a gente Spawn No caso Não Não quero Não quero usar Veio Mano O problema Que o personagem É meio lento No caso Tá meio escuro Não consigo enxergar Sacanagem Beleza É pra cá o portal Se não me engano Pra cá Vai É sério Eu juro que eu não tô conseguindo Enxergar muito É ali Se não me engano É ali Não é não Mano Ali eu achei Achei Ali ó Tá vendo galera Ali o portal Pimba Papagaio Papagaio de esmeralda Vai pro caralho Papagaio Beleza Vamos pegar os bloquitos Aqui né Eita Pronto Vamos pegar os bloquitos Aqui Vai É Vamos trazer Por cá Eu quero Trocar pelas poções De vida Que eu não vou usar Né A gente não tá morrendo Eu tô preso Aqui velho Tava preso No buraco E aí galera A gente já tá chegando No portal Mano é sério Demora demais Velho O personagem é muito lento Se fosse um pouco mais rápido Eu sou melhor Vai Coloca o bloco Coloca E pronto Conseguimos Conseguimos fazer o portal Velho Cuidado com a ira invadindo Beleza Então já vamos preparar O nosso arco Bem ruim Né No caso Eu quero usar isso aqui Pra Ali ó A gente usou isso Tá vendo galera Ó Mano Namorou Velho Isso é bem melhor Que Minecraft Tá vendo essa pedra Já fia Então Eu fiz uma dela Com duas pedras Eu usei ela Olha Olha o meu arco Velho Tá inteirinho Então Bora lá galera Combate Tático de ação Nossa Velho Que bonito Eventos aleatórios Caraca Grandes batalhas de chefe Parece o Tomb Raider Aquele personagem Joguem juntos Hum Dá pra jogar com um amigo Tá E agora E agora É sério que era só isso Ah Não dá pra fazer nada Por causa que acabou o jogo Ah mano Tá de sacanagem Velho Não dá pra fazer nada Pera Deixa eu ver Tem um bagulho escrito ali Eu não consigo ler ele Isso aqui é só pra voltar Mano Que droga Velho Não dá pra fazer nada Não dá Literalmente pra fazer nada Tem que esperar o jogo Tem que comprar o jogo Filha da mãe Filha da mãe Mas bom galera Esse foi o nosso vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Então galera Esse jogo tá de graça na PSN Ele tá Acho que Se não me engano Dia 19 Ele vai liberar Pra vocês comprarem Não sei se vai ser pago Mas Ele vai lançar dia 19 Beleza Então baixa o jogo lá Pra vocês jogarem Beleza E Infelizmente Só dá pra fazer poucas coisas Só dá pra matar Ficar de noite Ficar de dia Fazer uns itens E a GG E colocar esses blocos aqui Bem bonitos E quebrar Só isso Por enquanto né No caso Se vocês tiveram gostado Já deixa aqui o like Supimpa E até o próximo vídeo Falou Música 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 Legenda Adriana Zanotto